Pra você, nessa data querida, nunca sempre se guiar Um dia, hoje é dia de festa, alegrar nossas almas Com quem será, com quem será, com quem será que Eitor vai casar Vai depender, vai depender se Tainara querer Paga a fera, Eitor Eitor, eitor, eitor Eitor, eitor 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 Tchau. 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 Tchau.